Música Vamos mostrar pra galera aí Iniciando mais um videozinho pro canal Onde que vai ser o evento, né? Vai aqui Aí galera, onde vai ser o evento de Mandirituba Parque Municipal de Mandirituba Segunda Fast Truck Agora eu trouxe o Bocão aqui Pra ele conhecer Que o ano passado ele não veio, ele não conhecia É, o ano passado deu aquela fatalidade lá com o Gustavo E a gente voltou pra trás, mas tava vindo Alguns sigmores não aceitaram, né? Mas sem saber a razão, mas depois acabou Os que não desbloqueou não viu Tem uns que me bloqueou ainda Sério? Sério Pô, os teus é sigmores? É, sigmores Você sabe como é que é os meus? Os meus é o Pegorete Pegorete? De cara mais engraçado Aí, eu quero saber onde vai ser o lugar da patineta, doido Aqui, ó Ela vai ficar aqui no meio Aqui? Aqui Ali vai ser a praça da alimentação Aqui vai ficar o espaço kits Pra as crianças brincar Dia 29 e dia 30, galera Mandirituba O pessoal que não sabe onde que é Mandirituba É do lado de Curitiba Vem do ladinho Vai, ó, galera Vai vir gente de alugar Às vezes você não consegue vir sozinho Mas você chama seus amigos que vem no carro Meio combustível Fica barato Vai vir galera Vai vir de alugotê ônibus, né? Vai fazer excursão, né? Pai, ó O pessoal tá vindo do Pará Tá vindo do Maranhão Tão vindo tudo de ônibus, ó Uma galera Aqui, ó Aqui ainda vai ficar pro estacionamento Eles tão terminando de arrumar, ó Tá vendo? Certo Vai conversar com o senhor Jesus No dia não vai chover Se Deus quiser Tem um lugar bonito ali embaixo, ali, ó Ali é bonito Vai enchendo, vai enchendo lá e vai encher aqui É, lota tudo de caminhão, né? Tudo Ó, aqui Você vê que lugar, véi Tu é doido de colocar um carro no meio pra tirar uma foto Aqui tudo Os vídeos que eu fiz do meu caminhão Fiz aqui, bicho É De frente a perra E outra coisa, cara Tem algumas pessoas aí Que eu mesmo perguntei Porque tem uma polícia federal bem na frente Mas não vão se incomodar Não A galera pode vir com os caminhões arrumados aí Que não vai se incomodar Tá tranquilo Vai ser igual quem veio o ano passado e sai Vai ser liberado Esse dia tu pode andar com o teu carro alto Só pro feche o truco Feche o truco que tá liberado Volta a programação normal Volta a programação normal Ó, é massa Isso aqui é de tudo, velho É igual, vou arrancar que é seu ali Aqui, lá de lá Então é isso aí Pega o horário de estar vindo aqui pra convidar vocês Dia 29 e dia 30 de abril É, evento de Mandirituba Segunda festa de truco Bagaço suspensões E vai ter a entrega do meu A entrega do NH vai ser aqui No fast truck Você vai entregar o... É, igual eu prometi pro pessoal Se quiser pegar aqui no evento Aqui eu vou estar Pessoal pra morar do outro lado do Brasil Não tem muitos seguidores do Nordeste Eu vou pagar as passagens de avião Da forma que quiser vir Todas as despesas grátis E a entrega do caminhão aqui também Agora se quiser que eu entregue Eu vou entregar Mas aqui vai ser uma entrega top Além de estar vindo em um dos maiores eventos de caminhão do Brasil Né? Vai pegar aqui com todas as despesas grátis E aí muita gente não sabe, galera Às vezes você tem só carteira de caminhão Só no cavalinho Você pode andar, né? Você não tem carteira de carreta Mas com a carteira de caminhão Você pode andar só no cavalinho Isso aí é uma pergunta que muita gente tá me fazendo Então por isso que eu tô falando aqui Pode ficar carteira C, carteira D É porque as carteiras são por peso São por peso E só o cavalo pode passar pelo peso que é de um caminhão Ali dentro, ó, Bocão Lá dentro vai ter o show, ó, rapaziada Lá dentro vai ser igual o ano passado Lá dentro da arena nós vamos fazer o show Eu não tinha, ó, em primeira mão, hein Eu ainda não tinha confirmado o show Mas vai ter o show Vai vir aí uns 4, 5 caminhões preparados Eu vou pegar um preparado E nós vamos fazer o show Isso aí é cavalo de pau, Rob Bolinha, esses treinos É tudo Bolinha tipo assim, ó Dentro da prefeitura Bolinha igual dentro da prefeitura você também faz? Faz Cadê, então? Dentro da prefeitura? É, ô Não, aqui não, lá dentro Ah, não, só Ah, mas eu pensei que você ia fazer aqui Não, ali não dá Não pode? Não, ali não pode Eles danam com nós? Ali mata nós Hoje já deu um cavalo de pau ali A hora que ele deu Eu falei, ó, a viatura do lado, viu? Os policiais não quis nem parar Nós, que eles não entenderam Não, eles fizeram de cópia que nós tínhamos rodado Porque tava garuando Ah, porque tá fio vendo Ah, galera, então aí vai ser o evento, ó De Mandirituba Vai ser top Vai ser top Estacionamento de carro Quem vim de carro, ó, galera Lá é tudo estacionamento pra carro Isso Compra o seu ingresso do estacionamento antes Porque o estacionamento não vai suportar A quantidade de carro Isso mesmo E Onde que faz pra ir pra comprar o... Vamos colocar o link aqui Pode entrar na lojapregoraro.com.br www Lojapregoraro.com.br Ingresso pro Fast Truck É um ingresso válido pros dois dias O estacionamento é um por dia Só passa aqui pra nós ver aqui, ó O estacionamento, galera É bom garantir antes quem vai vir de carro Isso Porque o estacionamento é grande Mas não suporta E caminhão também Vem já no sábado cedo Ó, uma passada aqui ali Ficou lotado de caminhão, galera Aquela grama ali, ó Lota, lota tudo Ficou doido pra porra ali, ó Olha que azar Fica doido, hein Calma Aqui é tudo estacionamento pra carro, ó Lembrando Que carro não Vai entrar Dentro do evento Porém Eu vou tentar fazer aqui, ó Onde eu sou fã de carro baixo também E eu gosto de coisa errada Então esses carros baixos Me diverte Qualquer paixão errado é me diverte Eu vou tentar colocar vocês aqui embaixo, ó Galera de carro rebaixado e tal Ali embaixo Que vai ficar de frente Pra todos os caminhões que estão lá em cima Certo Aqui é tudo estacionamento Ah, você vai tentar colocar aqui os original E aqui fazer o Isso Rebaixado Vamos selecionar um espacinho ali Ah, o cara chegou Não, o seu rebaixado é lá embaixo Isso mesmo Acho que fica legal, hein É isso mesmo Mas, quer ir ali, ó No primeiro local ali De frente pra ele Com os caminhões Vai ficar os carros rebaixados Pode vir de carro rebaixado Não vai se incomodar com a polícia Não, pode vir de carro É isso mesmo Aqui, ó Quando começar os Os vinhos gipos Os mais velhos igual você Que vem carro original Agora eu tô rebaixado, filho Você para ali em cima Ali, ó Vai começar aqui Agora A nossa turma Que é os errados Dali pra baixo Tá vendo, né, galera? Promessa aí no vídeo Aí, ó Gostei Foi massa Você teve agora Ou já tive? Não, já tive Só que eu não tinha falado Isso Eu não tinha avisado pra galera Ó, estacionamento é grande Não, é top É filé Não precisa ficar com medo Isso é só na lá Tu é doido Vai ser massa O que nós puder agradar Tudo nosso público De carro, de caminhão E principalmente caminhão Que nós vamos estar lá dentro Nós vamos fazer Pô, ano passado Tão de vídeo Dos caras fazendo retorno Aqui de caminhão E eu me mordendo Pro lado de lá Doido pra estar aqui Isso aqui encheu tudo Outra coisa Que muita gente pergunta Principalmente quem vem de caminhão Pra ficar Pegoraram? Chuveiro Gente, pode vir chossegado Tem mais de 30 chuveiros Ali dentro dos banheiros Tanto masculino Quanto feminino Chuveiro quente Bem limpinho os banheiros Pra as cristal Tomar banho Poço do chofer A galera vai acampar Dentro dos baús dos caminhões Pode vir chossegado Coisalada Agora, quem quiser reservar O hotel Que for ali em Mandirituba Já tem que reservar Agora antes E rápido Rápido Porque eu acho que as vagas Já tá Se não tem que ir pra Curitiba Curitiba Dá quantos caras É pertinho Dá uns 40 Entendesse? É isso aí Mas às vezes a pessoa Não quer ir pra ficar Andando bêbada Nem nada Tem uns hotéis Que mandirituba aqui Já pesquisa aí Na internet Tá, é isso aí Vocês estão convidados Pra dia 29 Dia 30 Vim fazer uma baguncinha Com nós aqui Bagunça Que aqui é sem lei Que esse trenzinho Você não pode parar aí não O que é Você já vai sabendo Só não pode entrar Caras pequenas O evento é de caminhão Todo mundo é bem-vindo É convidado Nós estamos convidando vocês Porém esse evento de caminhão Ele já organizou até um espaço Pra vocês Dos carros baixos Que eu também sou amante Que eu falei com ele Eu vou levar minha caminhonete Não sei o que vou não Esse não entra Nem eu Não deixou entrar E ó Alô Tum É certo É certo Mais um Pode vir quente Porque aqui não é Santa Catarina Aqui é pra vir Pra unir todo mundo Contar caso Mentira Motorista conta muita mentira Quem bota mais que quem Quem fez mais horário que quem Quem ficou sem dormir Mais que quem E é isso aí Quem fritou a feira Alô Tum Então é isso aí Dia 29 e dia 30 Agora de abril Vocês estão convidados Com a gente Pra tá vindo se divertir E ver as naves E tirar aquela foto Isso mesmo Que aqui é só isso Aqui é Nós estamos aqui É pra atender vocês Então é isso aí Vem com nós Ingresso no www.pegoraro.com.br Tamo junto É nóis